Passa a chamada do item 5. Processo 48500-0085-14-2008-64. Pedido formulado pelas centrais elétricas do Pará-Celpa de alteração de projeto autorizado de subrogação dos benefícios do rateio da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, relativo ao projeto de interligação da ilha do Marajó, no estado do Pará, ao Sistema Interligado Nacional SIM. Relator, diretor Julião Silveira Coelho. Senhoras e diretores, mediante a resolução autorizativa 1999 de 2009, nós autorizamos a subrogação dos benefícios do rateio da CCC para o projeto de interligação da ilha do Marajó. E, à época, fizemos a previsão de que o total a ser reembolsado seria de 473 milhões aproximadamente. Foi concluída a primeira etapa do projeto e agora, na segunda etapa, propôs-se uma alteração, a empresa propôs a alteração, a SRG fez análise técnica, entendeu que a alteração deve ser acolhida e, com isso, há uma redução do valor total. Então, aqui é, tão somente, dar nova redação à resolução autorizativa anterior para indicar um novo valor total do investimento e o valor da segunda etapa que são alterados, mais uma vez, com um decréscimo. Cai de 473 milhões aproximadamente para 465 milhões. Do exposto e considerando que consta do processo 27100133 de 90, voto pela aprovação da resolução autorizativa que altera o projeto da subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo à segunda etapa da interligação da ilha do Marajó ao sistema interligado. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Hoje, tu decidiu pela aprovação de resolução autorizativa que altera o projeto de subrogação dos benefícios do rateio da CCC relativo à segunda etapa da interligação da ilha do Marajó ao sistema interligado nacional.